Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês como está a minha conta com mais de 600 dias Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, é mais um vídeo no canal do Netsang, de Sea Awakening Então bora lá conferir Eu fiz um post na minha comunidade, né, pra galera perguntar o que gostaria que eu mostrasse na minha conta E eu vou mostrar algumas coisas que dá pra resumir aí em menos de 20 minutos Porque tem uma outra coisa que a galera pediu pra caramba, que é mostrar os meus personagens Mas aí eu vou fazer uma rodada 2, talvez o próximo fim de semana eu mostre todos os meus personagens Porque provavelmente vai ser um vídeo que vai dar mais de 20 minutos Porque, cara, eu tenho muito personagem Eu gostaria de comentar um breve resumo entre 30 segundos, mais ou menos, de cada personagem Do que eu tô achando ele atualmente, de como eu utilizo ele, enfim, beleza? Tirando essa parte dos personagens, vou mostrar aqui quantos personagens que eu tenho E também vou mostrar algumas outras curiosidades da minha conta, beleza? Então bora lá, falando sobre isso Vamos contar aqui quantos personagens que eu tenho na minha conta 3 estrelas, né? Que os 5 estrelas atualmente não convém para o PVP Alguém já viu aí, acho que a última vez que eu joguei com alguém 5 estrelas Foi no vídeo que o carinha lá mandou GG na bandinha Que eu joguei com o Sorento 5 estrelas Os vídeos do grande mestre são 6 estrelas também Mas eu pretendo passar eles para 6 estrelas em breve, beleza? E vamos tirar o livro, né? 65 personagens, se eu contei errado, pelo menos, tá aí na gravação pra vocês Caso eu tivesse uma margem de 4 para mais ou para menos Então são todos esses personagens E os que eu ainda não dei Só dá uma pincelada aqui na raridade de S Então aqui, ó Dá pra vocês pincelarem aqui, ó, rapidinho Depois do GM, né? Então tendo GM, Cano, Aiora Divino, Maiura, Aiolos Que são esses personagens Porque eu deixei todos os 4 estrelas, né? Na minha conta Pra dar bônus de pabrião dos classe A Que eu ainda... O classe A tem bastante, né? Mas aí os classe A em resumo pra vocês E os classe B em resumo pra vocês O classe B só tem um 4 Aí upado, né? Mas como dito, eu vou mostrar no próximo vídeo O que eu acho de todos os personagens Inclusive, eu pretendo passar alguns pra 6 estrelas Porque eu gastei mais de 20 mil Caras de vigor nas ruínas Eu não sei o tanto de personagens Que eu vou conseguir passar pra 6 estrelas com essa quantidade Quem sabe eu posto algum vídeo Esses aí, toda semana, talvez lá No segundo canal da ICL Quem são os escolhidos Pegando na aba crescimento também Vamos dar uma curiosidade aqui, ó Referente a quantidade de livros Eu tenho aqui Vamos arredondar aqui A cada 300, são 10 Eu tenho 50 livros azuis aqui na minha conta Fora, isso aí que eu posso Ubar Olhando aqui que eu tenho ainda mais alguns S Para invocar Então eu tenho 54 livros guardadinho Para Caim E também para o Alone, né? Então eu vou deixar esses livros guardados O meu Caim Inicialmente eu pretendo deixar ele 5333 Talvez eu deixe Caim 5343 Vamos ver quando ele for lançado aí Só para fechar o treinamento dele completo Então vamos lá para a aba pavilhão Na aba pavilhão Nós veremos aqui O que que ainda não tem na minha conta, né? Ó As missões que ainda ficou pendente, né? Essas missões são ruins, obviamente Para que eu nunca gastei no jogo Top 20 no servidor A1 Jamais, né? Ainda mais que até hoje Cheguei no máximo Foi em Mortal 4, né? Já que eu não foco no PVP Eu não maratono no PVP Para quem acompanha as lives Para quem acompanha os vídeos PVP aqui do canal Sabe que eu vivo Mandando os personagens bem alternativos Testando os personagens bem alternativos Igual Saiu Aldebaran essa semana Já fiz live do Chris Já fiz live Nebulosa E todos tem vídeo aqui do canal Então é complicado Subir no ranking Com esses personagens mais off-meta Para ruim Mas eu não ligo O importante é que eu gosto de jogar com esses personagens E me divirto bastante Quando eu ainda consigo ganhar com eles Então a diversão do jogo Para mim não está em Chegar no Imortal Chegar no Jamel A diversão do jogo está Em eu conseguir montar a formação Que eu gostaria de jogar Tô afim de jogar com o Aldebaran Vou jogar com o Aldebaran Tô afim de jogar com o Ofeu Vou jogar de Ofeu Tô afim de jogar com o Sorento Tô afim de jogar com o Chris Então aí eu tenho lá A oportunidade de upar eles Vou lá e upo Independente do resultado Se é positivo ou negativo Para vitória ou derrota O importante é que eu estou jogando Com aquele personagem Que eu realmente estou Afim de ganhar Afinal de contas Eu não ligo muito Para as recompensas A única coisa que faz falta mesmo É o murmúrio Para quem acompanha a conta Que vocês verão aqui também Os meus recursos Que eu vou compartilhar com vocês Eu não ligo para as recompensas Dos duelos galácticos Tenho todas as missões daqui Do código de armadura Tá faltando aqui Amarim Sim, até hoje A AGT Ela não me deu Amarim Fique divino Eu já tenho a armadura dele pronta Mas eu não tenho Fragmento Para ativar a armadura dele Eu estou fechando Eu estou fechando o meu Saga maligno E a Pandora Porque acabou de lançar Então, olha só Olha o tanto de armadura Que eu tenho Aqui comum Vou abrir em algum momento Aí Para ver se eu acho Amarim E aqui eu estou esperando O Ioga dourado Por isso que eu estou acumulando Desde o Radamanks Eu estou acumulando Para tentar mais sorte No Ioga dourado E gastar menos recursos Dele também Então está aqui O Ikea divino Já está fechado Mas falta fragmento dele Tanto aqui Quanto também Para ativar a skill dele Então se eu estou economizando Desde o Radamanks Praticamente o Ikea divino Eu comprei somente na loja Segue uma liga Eu comprei somente na loja E a Pandora Eu também vou comprar Somente na loja Lembrando que faltava Uma peça para mim Para quem viu o vídeo De quarta-feira Mas olha que coincidência A AGT já Já desembolou aqui A última peça para mim Diferente de recursos Aqui também tem Um 32k de poeira Dá para comprar Pelo menos a Pandora Completa A peça são 19k Então já garanto A Pandora E aquele tanto de baú Que eu tenho aberto também Provavelmente vai vir Muitos armadores repetidos Vai vir a poeira Que aí eu vou garantir O meu Ioga dourado No momento Está safe aqui Eu só tenho que ter A paciência De esperar a peça Da galera vir aqui Normalmente Eu compro 4 peças Aqui Quando ficar faltando 2 peças Ou uma Aí quando vir Na rotação da loja Da poeira divina Eu finalizo Beleza Então eu tento Porque quando falta 2 É quanto mais demora Aparecer a última peça Quando ainda está faltando 6, 5, 4 e 3 Aparece muito mais fácil Na loja Deferente a flores Vamos fazer uma adoração Rápida aqui também Mas os meus templos Estão aqui A maioria No nível 4 Então esse aqui Que é nível 3 Que só tem o Orfeu Que eu uso Astério Estou com vontade De jupar o Astério Vamos ver O que mais Aqui É uma bestial Que também Controle mental Controle mental Está interessante Está interessante E a sua juni E a comandante Aqui Então aí Eu sempre O meu templo Mais bem sucedido É o dos deuses Porque o dos deuses Embora seja Muito mais difícil Conseguir As flores dele Mas teve muito mais evento Que a gente dava A diamante Para conseguir As flores desse templo E tira Problemas visuais Eu não upo as skins Então Eu tenho 3.438 Eu estou pretendendo Em algum momento Upar as skins Da minha conta Eu vou começar Quer dizer Vai começar a sobrar Mais poeira Aqui da loja estrela Para mim De uns 7.400 Mas é bem caro 4.000 aqui A cada duas semanas É muita coisa Eu foco em skin Eu foco aqui na poeira Talvez Dependendo da rotação Eu estava comprando aqui Vou parar de comprar aqui Os upskill Eu já estou com um upskill Bem legal aí Meus personagens Então Vou comprar assim Mas aí Por exemplo Esses que eu já tenho Então está vendo Algumas vezes Então está vendo Algumas vezes Esses que eu já tenho Então eu economizo E como eu faço Mais ou menos 400 invocações Por mês Pelo menos Inclusive Eu já tenho um vídeo Como eu faço Para gastar 400 dinamas Ou mais Por mês Vou deixar indicado Nos cards Esse vídeo aí Caso você não viu No torro As minhas gemas Beleza? Aí eu ganho aqui Pelo menos 4.000 poeiras por mês Como eu gasto aqui Rio Nem poeira Fragmento estelar Como eu gasto aqui 1.000 fragmentos estelar Não 2.000 fragmentos estelar Por mês Sempre sobra Aproximadamente 2.000 Beleza? E aí eu tenho Que gastar Com alguma outra coisa Normalmente Eu priorizo skin Dependendo do personagem Eu compro aqui Mas eu vou ver Se eu evito De comprar personagem aqui Que é bem caro Porque valente 40 fragmentos Quem liga pra pão de pavilhão É quem quer jogar Mais competitivo Mas tá aqui O bônus Do meu pavilhão Nível 55 Esses aí São os bônus Dando aqui O pavilhão de tesouro Também Esses aqui São os meus bônus Compara aí Com os seus Pra vocês verem Mal Nem Consegue as coisas Mais fáceis Porque O pavilhão dele Tá bem melhor Do que o meu Ou Como nem consegue Sobreviver Com esses status Bem abaixo Do meu Então se o seu O pavilhão Tá bem melhor Do que o meu Dessa forma aí Que eu vou Com o pvp Vontade estelar Tá desse nível aí Level 50 60 3 70 Aqui tá o bônus Do meu Da minha Vontade estelar A proteção dos deuses Eu deixei no nível 3 Tipo É super de boa Deixar no nível 3 Na SE Deixar no nível 4 e 5 Já que eu não pego O imortal Não ganho murmúrio Normalmente Eu pego murmúrio Mais no treinamento De quando lança Personagens novos Mas tá aqui Violência de Ares Nível 4 Temos aí A timidez de Afrodite Que a primeira meta Eu deixei no nível 5 Agora vou pra Violência de Ares Esse escadinho de Amante Temos a 1549 Que dá preguiça De ficar Invocando aqui Eu espero que venha Alguns Arpias Aqui Porque Arpia E Giganto É quem está faltando Na minha conta Propar a skill De classe A E classe B Mas Eu crio coragem De fazer isso Ainda tem que fazer O vídeo De invocações Das RA 154 Eu fico adiando Porque quanto mais Eu adio Mais personagens São acrescentados Na pool Sendo que Todos os últimos Personagens Normalmente são melhores Do que os Mais antigos Por exemplo Agora já tem o E quem sabe Quem sabe quando for Acrescentado O Tanatos Eu faço um vídeo De invocações Das minhas RA Tentando pegar O Ipnus Ou o Tanatos Continuando apresentando Os recursos Da minha conta Eu tenho aqui Eu tenho aqui Esse aqui não conta Em diamante A de legião Eu tenho aqui Ok Aqui eu também Vou gastando Com os poucos Se eu compro isso Se eu ficar Comparo Vindo aqui Comprando Podemos também Só o ouro Que eu compro Corações Eu tenho bastante Eu sempre farro Os 500 corações Por dia E compro o livro De duas estrelas Referente ao inventário Então vamos apresentar Aqui o inventário O inventário Eu estou dando Mas no display Tem uns Acho que os dois Últimos Banner Eu sempre guardo Para quando Eu estou lá Pegando o banner Falta 20 fragmentos Para pegar Aquele banner Aí eu abro Para que Venha aquele fragmento Daquele banner E eu Economizo Gêmeas Avançada Pera aí De afragmento Por isso Que eu economizo É que eu só abro Quando eu vou pegar Algum Eu tenho vários De upskill Aqui Eu fico comprando Daquela troca limitada Que 50 25 gemas avançada Que dá para comprar Doze vezes Então 50 gemas avançada A cada duas semanas Vem para dar upskill Aí nos meus personagens Mas ainda Toda hora Vem um personagem De novo Cair Tem que ocupar o Chris Ou tem que ocupar o Saga Maligno Que está aí na Forja Para eles OP E aí eu compro Com o teu compartment de gemas avançadas E eu estou comprando Essas gemas avançadas Trocando Gêmeas avançadas Por volume De habilidade Tem vários baús Aqui De fragmento Sei lá De banner Já que eu dou Normalmente 60 quilos por semana Tá certo Isso aqui eu estou economizando Também Inclusive Lá no servidor chinês A última vez Que eu vi Diskin A da Artemis Na rotação Tinha Pandora Praia E Atena Praia Também Isso aí Global Eu não tenho nenhuma Dessas três skins Cosmo Eu tenho bastante Cosmo Nem parvo mais Altar Porque Infelizmente A minha bag Ela está bloqueada Que eu tenho que dividir Isso tudo aqui E aí a galera Fala Por que você não tem Mundo Inferior Por que você não tem Alguns tipos de Cosmo Aí Só que eu não consigo Abrir Alguns focos Então É bem trigo Por exemplo Os ar Eu não tenho nenhum Só pra eu cuidar Alguém Eu tenho que tirar De alguém Cântico Eu não tenho nenhum Pelo aqui Por exemplo Mundo Inferior Eu não tenho nenhum Só que está tudo Retido Lá no altar Aí eu fiquei Tipo Uma hora Eu não Deletei Metade Desses Cosmo Aqui Os doze tempos Eu jogo No modo difícil Eu consigo Fechar Até aqui Eu estou gravando Esse vídeo Na quinta-feira Mas eu fico Pra pegar Essa recompensa Aqui Ó Dias de conta Eu tenho Meia Dois meia Porque aqui É pra somar Dois anos Então Pegar aqui A segunda noite Estreitada Vocês podem ver Eu tenho Zero cupons Torrados Aqui na minha conta Então Esse foi um pouquinho Aí dos meus pavilhões Do meu inventário Do que eu tenho Acumulado E antes que eu prossiga Para falar Do que ainda Eu não fiz Na minha conta Não esqueça Deixar o meu canal Com o seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar Alguns recursos Acumulados Que eu tenho Aqui também É mais tesouro Só que Olha só O tanto de coisa Que eu tenho 40 tesouros Do grande mestre Do mínimo Porque eu estou esperando Ver quando eu vou Zerar isso aqui Porque eu ainda Tenho 400 paradinhas Então bora Conferir O que eu ainda Tenho que fazer Na minha conta Eu vou falar Para vocês Adiantando Eu não Finalizei Esses recursos Ainda Então está bem defasado Modo história Meu também Olha só Onde está O meu modo história É um 36.1 Aqui Estou no capítulo 37 do modo história Não sei nem que capítulo Estamos atualmente E temos aqui Mais recursos No modo história Os mangás Que eu tenho concluído Até o saga Então Está agarrado Aí depois Eu normalmente Eu faço O que eu consigo Mais Nossa Eu nem fiz Nem comecei a fazer Também temos O enredo de encarnação Que deve ter Algumas histórias Para frente Olha o tanto de história Para pegar Gemas RA Para fazer o vídeo Torrando Gemas RA Também Eu não irei falar Muito das informações Porque as informações Vives variando Para quem acompanha As lives Sabe que as informações Que eu estou utilizando Mas Toda semana Eu trago Duas Três Formações Diferentes Então essas aí São as últimas Que eu estou jogando Em live Mas aí vocês podem Acompanhar as formações Que eu mais utilizo Seria Vendo O vídeo da noite O vídeo da noite São as formações Que eu mais utilizo Ou estou utilizando Atualmente Beleza Aí as outras formações São mais PVE Essa formação aqui Segundo time De 12 templos Por exemplo Essa formação aqui É da Treinamento Aquele PVP Contra bot Esse aqui também É o meu Chefe da legião Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi um pouquinho Da minha conta Espero muito Que vocês tenham curtido A vibe do vídeo Se ficou faltando Alguma coisa Deixe aí nos comentários Quem sabe Nos próximos vídeos Que eu fazer um review Da minha conta Eu posso comentar Esse tópico Beleza Então eu vou ficando por aqui Bom fome para todos E nos vemos no próximo vídeo Valeu Não virou isso ainda Hein Tchau 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 Tchau